A gente nem saiu do First Descendant ainda e amanhã lança Once Human, mais um jogo de graça, ele é um PVPVE, né, ou seja, um mundo aberto de exploração e com elementos de sobrevivência Além de ter todo o esquema de build, grind, um live service, mais uma vez sim, passes, conteúdos, lojinha, tudo isso, em mais um jogo que parece ser muito bom Tô muito empolgado por Once Human, é um jogo que eu tô numa expectativa bem grande porque a gameplay parece fluida e toda a parte de personalização, customização e criação do seu personagem, do seu mundo ali, realmente é bem interessante Então amanhã eu começo a cobertura e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre algumas expectativas minhas pro jogo, algumas coisas que podem atrapalhar nessa cobertura E algumas coisas que podem ajudar a gente a fazer mais uma boa cobertura aqui e também responder se eu vou continuar no First Descendant ou não, né, no que se diz com relação a conteúdos, lives e tudo mais Certo? Antes de mais nada, sou o Patif, se você puder já deixa um likezinho que me ajuda, a gente tá crescendo bem no YouTube esse mês, eu tô feliz, a gente tá numa crescente, tá irado Bom, vamos lá, Once Human, como eu falei então, é um jogo de mundo aberto e exploração, PVP e PVE Você pode escolher um servidor PVP ou você pode escolher um servidor PVE, caso você não queira combates, tá? Eu vou jogar no servidor PVP por conta da produção de conteúdo, pra que a gente possa abordar todos os temas possíveis Alguns elementos do PVP vão estar presentes na construção do nosso personagem, da nossa base e se eu não jogar no modo PVP, infelizmente eu não vou trazer alguns conteúdos pra vocês Então eu vou jogar o PVP, então todo o meu conteúdo será criado em servidor PVP a início, tá bom? O jogo só sai pra PC, ele é de graça e lá pra setembro deve sair a versão de celular, não é de consoles, maluquice, né? Aparentemente os desenvolvedores falaram que vão estudar melhor a situação de entrar ou não para os consoles Eu acho que num futuro distante deve entrar, mas não é uma expectativa que eu criaria caso você só jogue em consoles, tá? A princípio o PC deve ser o mais estável E mesmo sendo o mais estável, ainda assim pode ter um problema muito grave com relação a servidores, tá? O jogo não vai sair em português do Brasil, somente em outras línguas, né? Que pra gente não importa, né? Mas enfim, português não vai sair Então eu prometo trazer aí o guia de maneira com que você possa jogar sem ter que se preocupar com traduções ou coisas do tipo, né? Existe uma história no jogo, mas eu vou ignorar ela porque eu acho que a ideia do jogo realmente é sobre a parada da construção Da exploração, né? Mesmo no desenvolvimento Tem muita mecânica desse jogo que eu estou muito curioso, né? Como vocês estão vendo nessas cenas que estão aí na tela A gente vai poder construir a nossa própria base E essa própria base poderá ser construída em cima de veículos, mano Então a gente vai poder movimentar a nossa base em cima de um caminhão, né? As bases maiores ainda a gente vai poder chamar Vocês viram que tem umas criaturas ali? Apareceu um gato gigante, um dinossaurinho A gente vai poder trazer algumas criaturas, né? Para cuidar da nossa base Ou seja, fazer a proteção de algumas coisas Plantar, né? Cuidar da base Fazer aquela automação da base com algumas criaturas Então assim, já são elementos que a gente gosta bastante Que a gente vê em outros jogos Mas que aparentemente funciona de maneira muito divertida Aqui no Once Human Pelo que eu pesquisei também Todo servidor vai ter uma espécie de fase que ele vai passar, né? Então vai começar numa fase que vai ter drops de itens Depois esses itens que foram dropados na fase 1 Na fase 4 vão ser utilizados para uma determinada batalha Então ele é um jogo, mano Que todo dia a gente vai ter que jogar um pouquinho Entender a situação do servidor E ir construindo uma estratégia e uma base muito sólida, né? Outra parada que chama muita atenção também é o design dos monstros, né? Então é como se as criaturas tomassem conta de objetos Que estão abandonados Então tem um monstro que é um ônibus gigante Tem um que é um farol, né? Tem esse tipo de situação ali E além de tudo tem o PVP, né? Então é importante que você tenha uma base Um jogo com um grupo de amigos E enfrente o PVP de uma maneira em que Você consiga farmar, né? Aproveitar todos os recursos Esse pra mim vai ser o maior desafio do game Acredito eu Porque apesar deles terem prometido uns inimigos PVE, né? Que vão escalando, que vão ficando mais difíceis Eu acho que tudo escala muito mais Olha, essas são as criaturas que eu falei Eu acho que tudo escala muito mais Quando a gente fala sobre combate contra outros jogadores, né? Vai ter a galera que vai ficar muito forte, muito rápido Então eu vou, como eu falei Iniciar a minha gameplay no PVP Porque pelas mecânicas que eu vi que vai ter no PVP São mecânicas que eu quero poder testar e brincar, tá bom? Mas eu ainda não sei com relação ao longo do tempo Se isso vai ficar insustentável E aí se ficar a gente muda para um servidor PVE Certo? O que pode atrapalhar a nossa experiência? Como eu falei, a gente tem uma questão de servidores Que pode ser um problema E a gente tem uma questão de linguagem também Que se eu sentir que a gente está perdendo muito do jogo Por conta dele não estar traduzido Também pode ser um motivo para que eu pare, né? Falando sobre parar Eu não devo parar de jogar o First Descendant Que é o atual conteúdo aqui do canal Mas eu devo não produzir mais tantos conteúdos de First Descendant Só conforme eu for batendo alguns milestones, né? Então, tipo, chegar no nível difícil Bater 100 horas de jogo Isso eu acho que vai acontecer Não acredito que eu deva largar o First Descendant por enquanto Até porque, mano, eu estou, tipo, no comecinho dele ainda Eu queria pelo menos fechar toda a base do jogo, né? Eu acho que eu não vou ficar me matando Para liberar todos os personagens Para fazer tudo Mas pelo menos eu queria ter a base do jogo Para conforme as atualizações ao longo dos tempos forem saindo Eu conseguir voltar e jogar e atualizar vocês Sobre esse conteúdo, tá bom? Mas realmente, amanhã Se o Once Human funcionar Eu devo focar aí essa semana Em conteúdos do Once Human Eu adoro o jogo, assim Adoro o jogo que me parece que eu vou ter muita coisa para explorar Muita coisa para testar Muita coisa para descobrir Ele já está com acesso antecipado para uma galera E já caiu o embargo de produção de conteúdo, tá? Então, não precisa se preocupar com spoiler Acredito eu Mas caso você já queira ter guias Ter uma base do jogo Você já pode pesquisar esses conteúdos Eu não achei ninguém do Brasil que esteja produzindo ainda Mas fora do Brasil tem bastante produtor Vale super a pena você dar uma olhada Porque eu acho que essa galera já vai ter alguns conteúdos Com guias interessantes E algumas coisas bem legais para a gente fazer Certo, manos? E agora eu quero saber a sua expectativa para o Once Human, tá? Manda aí nos comentários Eu sempre gosto de falar que, mano, aqui no canal Não é à toa que eu falo Inclusive a gente produz conteúdo juntos, né? Eu pego o que vocês falam aqui nos comentários Eu pego os feedbacks de vocês nas lives As dicas de vocês E aí a gente desenvolve um conteúdo Que cubra todo o jogo E assim, eu sei mais do jogo Vocês sabem mais do jogo E aí todos nós conseguimos trabalhar juntos De uma maneira que a gente consiga aproveitar mais o jogo, né? Tanto para mim quanto para vocês Se a gente aproveita o jogo em galera Todo mundo curte mais a gameplay, tá bom? Então deixa aí nos comentários as suas expectativas para o jogo Que tipo de conteúdo você gostaria de ver? Eu não sei se é feriado no Brasil Se é só em São Paulo Aqui é feriado Mas mesmo assim amanhã eu começo os trabalhos com o Once Human Fechou? Por mais que seja feriado aqui Eu tirei o domingo de off ontem Nossa, ontem eu não fiz nada, mano Eu estava frio Deitei no sofá Coloquei o pé para cima Assisti Casa do Dragão Que eu estava atrasado Bom para caramba Então eu dei uma esfriada na cabeça E agora eu estou voltando focadíssimo aqui Para juntos a gente jogar o Once Human a partir de amanhã Tá bom? É isso Obrigado pelo carinho de vocês Espero vocês na próxima Um beijão É nóis E tchau